E arco, Diego? Qual que são? Você tem vários arcos? Tem só... Eu tenho três arcos. Quais são? Dois arcos são do Espírito Santo, né? De quem que é? Arquetia aqui. Duda. Eu esqueci o nome dele agora, que vergonha. Vou lembrar, vou lembrar. Mas são arcos assim que... Dá de 10 a 0 em arcos que eu já tive aqui de Arquetia e da de São Paulo, tá? É. Você comprou lá agora, que você já estava lá? Comprei lá. Mandei fazer lá. E são arcos muito bons. Teve um arco que eu tenho até hoje. Acho que eu tenho foto no Instagram dele. Eu levei no Claudio Cruz. E ele, tipo assim, amou o arco. Falou, cara, que arco é esse? Muito bom. E é aquele arco que você não precisa apertar tanto para ter o peso ideal, para chegar na tensão ideal. Você deixa ali metadinha, assim. E... É muito bom. E tem um outro que eu ganhei, né? Que eu ganhei junto com esse violino. Que também tem... Lá no meu Instagram tem o fixados lá, né? Tem o violino e o arco. Lá no meu arco. É um arco que eu já era apaixonado, assim, né? Eu consegui lá no Tavares, Paulo Tavares. Ah, sim. E... É um arco que... Sempre que eu ia lá, eu já tive dois violinos do Tavares. O meu primeiro violino que eu comprei foi do Tavares. Construção dele? Não, construção dele não. Na loja. Ah, você comprou na loja. O segundo foi. Tá. O segundo foi. E... Aí eu sempre... Putz, eu queria um arco em ouro. Ia lá, só que, meu... Não tinha grana para comprar, né? E... Sempre que eu ia lá, eu pegava... Tinha três... Dois ou três arcos lá que eu sempre... Ficava namorando. E... Graças a Deus, hoje, um desses três está comigo. Está com você. Está comigo. E é um arco... E é um arco de construção de quem? Você sabe ou não? Tem o nome dele. Eu posso até pegar ali para... É nacional não? Não. Não? Ah, tá. Ele é feito... Foi feito fora. É um... É um... Até famoso o nome. Esqueci agora. Mas... É um arco muito bom. Gosto bastante. Bacana. Vamos lá. A gente botou aquela caixinha de perguntas lá, né? Para o pessoal. Lembrei. Duda Rossini. Duda Rossini. Do Espírito Santo. Ah, tá.